Ela é vertebrada? Ela é vertebrada, ela é vertebrada. Todas, todas, claro. E como que ela se movimenta? Então, ela tem uma coluna vertebral muito grande e tem uma musculatura ali com costelas. Então, é uma sequência de músculos que vão movendo as costelas. E aí tem vários tipos de movimento. Tem aquele movimento ondulatório, tem o movimento que ela vai criando ondas de contração muscular em sequência, cobrando a retinha, assim. Então, tem vários tipos de movimento, uns quatro tipos diferentes e fazem combinações delas. E cada espécie é um tipo diferente. Elas são rápidas? Algumas são, outras não. A coisa mais difícil de responder sobre cobra é uma pergunta geral. Por quê? Porque eu tenho cobras que quando adultas chegam no máximo a 10 centímetros e outras chegam a 10 metros. Então, responder uma pergunta... 10 metros? Tem, você tem pitons que podem chegar a 9, 10 metros. Sucuris de 6, 7 metros? A gente teve lá no Instituto uma sucuri, que foi até famosa, que era a única que teve nome lá, que era a Rafaela. Que ela fez a abertura da novela Pantanal, aquela primeira novela lá da Tupi. Tupi não, da Manchete. Da Manchete. Ela fez a abertura da novela. E aí depois, aí eu não estava no Instituto nessa época, mas aí depois a gente fez uma série para a Globo com ela, que foi chamada Mad Maria. E era o mesmo bicho. Esse bicho era extremamente dócil. Porque estava lá com a gente há muitos anos. Ela ficou com a gente, se eu não estou me engano, 32 anos. Animais de 5 metros e meio. Cara, 5 metros e meio. Dá para confiar numa cobra? E aí rebound E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.